Seu amor Fica lá deixando em mim Tá no meu coração Na luz do luar Fui me entregando Dessa vez me pergou Nunca foi tão bom Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem cá menina Vem dizer que me amas Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz Um amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mas uns 200 anos Vem cá menina Vem dizer que me amas Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Quando eu te quero Quando eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra vir É mais do que paixão É mais do que paixão É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Amor que não tem fim Você me faz sonhar Me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que não tem fim É mais do que prazer É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz crescer Me faz crescer E não tem fim Um...